Fala galera, beleza? Sou Depois e a gente tá na nossa parte 4 da continuação do nosso gameplay de Castlevania Symphony of the Night. A gente acabou de matar o doppelganger Alucard, né? E a gente vai dar continuidade agora pra gente ir pra livraria. Então bora lá! Ah, pronto! Finalmente uma arma adescente. É, não é das melhores do mundo, mas... Bom, dois ataques a mais já tá valendo. Nem vou tentar pegar ali porque eu vou cair. Elevador ainda tá bloqueado. Uau, sub de nível. A gente vai pegar a nossa primeira transformação agora. Vai habilitar também outras coisas. Sai até aí, ó. Você é mó forte. Ai, mãe. Sai, sai, sai. Nossa, vocês vão tomar um couro já de graça. Nossa, essas medus aqui acabam se atrapalhando porque você tá com sangue pouco. Vamos habilitar o elevador. Só isso que eu quero. Pronto. Já era, elevador ativado. Agora a gente consegue pegar já a transformação do lobo. E evite da continuidade entrar na biblioteca e tudo mais. Pronto. Ild заметio. Ild integrity. Ourgical. Est gems. Aqui a gente vai liberar um teleporte pra passar lá pertinho do primeiro save do jogo. Já vai habilitar o caminho lá que tava fechado. Ild Blind. Obrigado, gente. Certo. Pulo duplo Pulo que eu dei agora é tipo o gato quando se prepara pra pular e dar um pulinho meio... Caiu! Ei! Boa, bugoi é pouco, né? Beleza! Beleza! Aqui ali, biblioteca. Beleza, vamo pra biblioteca. Controle. reducing ferrosooumPL Cuidado Incrível Novo! ... Um de dano? Que bom. Um reto depois a gente vai ali embaixo. Opa, agora o dano foi bom. Hum, i is. Pes bechinilho! Ótimo! Melhor do que isso aqui, certeza. Sete, ótimo! Qualquer um real é bem-vindo. A melhor da sua parte, adiante o que ele vai jogar. A melhor da sua parte, o que ela vai jogar. Eu vou jogar na outra parte, mas eu vou jogar. O que é isso? Tudo bem. Eu acho... Será que é familiar? Não, não é. Não, não é. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Beleza. Não, não. Vamos tentar pegar alguma arma mais forte. Só para ver se a gente consegue. Eu vejo isso. Saber. Ataque vai para 20. Massa da taque vai para 20. Não é 3. Não é 3. Não dá para comprar essa. Escudo. Também não dá para comprar. Também não dá para comprar o escudo. Escudo. Também não dá para comprar esse escudo então. Parabéns. Beleza. Beleza. Boa. Rapidão. Boa. Aço. Caramba! Pronto. Opa. 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 A Żm Quer em Ano? Opa. A Żm Quer em Ano? Opa... Quer em Ano? Olha ele lá. Bom galera, é isso a parte 4, a gente fez, deu uma explorada por aqui, a gente habilitou o lobo, conseguiu entrar na biblioteca, tá explorado no que dava pra...